Estava envolvido em casos sigilosos de aparições de óvnis, inclusive de queda desses objetos. Este outro documento que é da... da Central de Inteligência, agência americana, também é importante. Claro, porque é. Bom, este outro documento... Só para o outro. Tá. Este outro documento mostra também o envolvimento de uma central de informação, como a CIA, que é internacionalmente conhecida e considerada muito séria, em termos de investigações, de modo geral, e mostra como ela sempre esteve envolvida em estudos sigilosos de óvnis. Quer dizer, neste caso, também assinado por uma autoridade da CIA, mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com esse fenômeno já há muito tempo. Este outro documento, você também disse que é importante, que tem aqui a rúbrica, ou pelo menos uma referência ao Kissinger, né? Exatamente. O que que é? Bom, nós sabemos já há muito tempo que o governo norte-americano, como também o governo soviético, essas duas grandes potências, elas detêm praticamente o controle de todas as informações de aparições de óvnis que ocorrem nos dois grandes blocos. Os Estados Unidos controlam praticamente as informações que vêm da América do Sul, da América Central e da América do Norte, enquanto que a União Soviética detém mais as informações do bloco oriental. Bom, neste caso, este é um telex oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em que, por intermédio da embaixada, o Harry Kissinger solicita ao governo informes sobre um órgão que teria aparecido no Marrocos. Então, isso aqui é apenas para demonstrar que existe uma rede de informações sigilosa que se passa subrepetitivamente entre as embaixadas, entre os consulados, entre os governos de todos os países do mundo. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Então vai. Você está aqui por quê? Bom, eu estou aqui porque há 16 anos venho desenvolvendo estudos sobre esses fenômenos, chamados óvnis ou ufos, né? Como chamamos aqui no Brasil também. E estou praticamente convicto de que as forças armadas de todo o mundo, nos governos de todos os países do mundo, sempre estiveram criteriosamente envolvidos em investigações avançadíssimas sobre esses objetos, e não de agora, mas desde 1941. Ou seja, antes do caso que nossos colegas mencionaram de 1947, que teria dado início à chamada Era Modernos com os Voadores. Então vejam bem. Isto aqui Isto aqui é um catálogo de um protótipo de uma aeronave Discoide, que foi desenvolvido com o apoio do Departamento de Defesa Norte-Americano, após 25 anos de estudo sigiloso sobre esses objetos. Esse objeto foi desenvolvido com o apoio de civis, engenheiros civis, e também de engenheiros militares. E tudo sugere que esses primeiros protótipos foram baseados em discos voadores que teriam sido capturados com as forças armadas norte-americanas. Esses objetos estariam sendo guardados na baseada de White-Patterson, nos Estados Unidos, na baseada de Edwards, na Califórnia. De modo que estudiosos do mundo inteiro, sobretudo em próprios Estados Unidos, têm procurado atuar ou agir legalmente contra o governo norte-americano, exigindo que eles liberem informações concretas sobre se esses objetos existem ou se não existem. Este catálogo é apenas um de outros tantos catálogos, como este aqui, de veículos que vêm sendo desenvolvidos secretamente, chamado, por exemplo, esse caso, o RPV, veículos remotamente pilotados, que, ao que tudo indica, foram também desenvolvidos a partir de avaliações da propulsão de OVNIs. Agora, tudo indica, é uma coisa muito vaga. Qual é a evidência maior disso, por exemplo? Olha, Goulart, porque se eu capturo um disco voador e eu sou um cientista, quer dizer, eu tenho um agrupamento científico à minha disposição, eu já estaria utilizando isso de outra forma, né? Claro, pensei ao seu raciocínio e seria o meu raciocínio também. Agora, resta a ver se eles também pensam assim. Me parece, por contatos que nós tivemos oficiosos com autoridades com as suas armadas brasileiras, por exemplo, da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, através desses 16 anos de estudos, que existem fortes motivos, fortes razões, e eu adeto razão a eles, de manter essas investigações sob sigilo. Principalmente porque nem tudo que envolve esses óvnis é agradável e nem tudo é tão maravilhoso como todo mundo pensa. Por exemplo, nós sabemos que o FBI esteve, nos últimos 10 anos, envolvidos em investigações das chamadas mutilações de animais. Ou seja, animais aparecem misteriosamente mutilados, especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E o FBI, após 10 anos de investigações, não conseguiu achar um único suspeito, nem um único culpado para nenhuma mutilação. Como assim? O animal pode morrer de... Eu vou explicar. Peste de cobra e nada. Eu vou explicar. Eu vou explicar. O FBI, veja bem, nesses casos de mutilações, os animais aparecem estranhamente mutilados com incisões, cortes feitos com uma precisão cirúrgica assombrosa. Esses cortes, avaliados com microscópios eletrônicos, revelaram que foram feitos com instrumentos desconhecidos pela medicina e pela veterinária. Esses animais aparecem em exânguos, os líquidos dos corpos são retirados de maneira inexplicada e muitas vezes órgãos internos como o coração, os rins ou o baço são retirados por incisões muito pequenas, sem qualquer explicação para isso. Agora, o interessante é que o único elo de ligação entre centenas e centenas de casos de mutilações são exatamente os ovnis. O que nós sabemos é que em centenas de casos investigados pelo FBI, o único elo em comum é a aparição de ovnis. E sabemos também que nas reservas dos indígenas americanos, os índios, o que é uma linguagem peculiar da cultura indígena dos americanos, eles disseram que em vários casos viram os deuses ou homens das estrelas roubando seus animais, roubando suas vacas, os seus cavalos, e suspendendo os animais para o interior de carros de fogo, suspensos em corda ou em alguma coisa parecida com uma corda, para na manhã seguinte os animais aparecerem misteriosamente mortos e também mutilados. Então, esse é apenas um dos aspectos nada agradáveis que aparentemente envolvem os ovnis e que talvez seja também um dos motivos pelos quais os militares, com toda a razão, evitam dar um parecer abertamente sobre esses episódios, uma vez que eu tenho absoluta convicção de que eles não apenas têm isso muito bem documentado em seus arquivos, como também outros casos muito mais graves e muito mais sérios que nem eu devo divulgar e muito menos eles. Como você não deve divulgar? O que se passa é o seguinte, Boulard, nós sabemos que uma série de coisas, que por exemplo, o desaparecimento de seres humanos, o desaparecimento inexplicado de seres humanos, que também tem em diversas partes do mundo. Quando? Puxa, ao longo dos anos, desde que começou a existir a ufologia oficial em 47, 48, houveram diversos casos documentados de pessoas que após a aparição de ovnis simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas. Agora, para onde foram? Ninguém sabe. Qual o destino delas? Ninguém sabe. E isso vem sendo minuciosamente investigado por militares do mundo inteiro. Agora, isso é uma enigma, é uma enigma muito grave e muito séria, de modo que os militares não devem fazer pronunciamento a esse respeito até que eles tenham uma comprovação e tenham uma certeza concreta do que foi feito com essas pessoas. O que se supõe, pelo menos, até agora, dentro de todos os que foram feitos? Bom, o que se supõe, baseado nos casos de mutilações de animais e também baseado nos casos de desaparecimentos de seres humanos, é que existe alguma espécie de criatura alienígena, extraterrestre ou não extraterrestre, talvez uma civilização oculta aqui mesmo na Terra, que estaria fazendo experiências biológicas, experiências genéticas conosco, talvez tendo em vista que o planeta Terra pode estar em vias de uma grande transformação. E é provável que esses seres, ou sejam, isso é uma hipótese muito interessante, até muito bem documentada, sejam antecessores da raça humana e que estejam preocupados com o futuro da nossa espécie. de modo que esses estudos que esses seres poderiam estar fazendo seriam preparos biológicos, genéticos para uma raça futura que viria a sobreviver a um eventual cataclismo que segundo muitos estudiosos estaria eminente para esta humanidade. Eu vou encerrar esse programa, mas eu queria uma assinatura final. Então eu proponho que vocês conversem entre vocês sobre as vossas experiências. Eu vou ficar só ouvindo aqui. Ora, do ponto de vista de análise de uma coisa concreta, eu percebi que você insistiu muito nisso. eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui participariam talvez dessa opinião. A ufologia é uma coisa muito pessoal para quem viveu isso. Estou falando isso porque eu vi algo que me convenceu, embora esteja acostumado com todos os fenômenos astronômicos, meteorológicos, tudo o que eu vi realmente estava fora. Qual é a sua atividade fora? Eu trabalho na indústria mobilíquica, trabalho na área de computação, minha formação de curso superior é de matemática. Eu tenho alguma experiência nessa área de astronomia desde longos anos. Eu estou acostumado a olhar para o céu, mas nunca dei cabeçada em poste. Agora, o que eu queria talvez dividir com eles, acho que isso talvez seja uma coisa muito importante, quem vê o telespectador que está agora assistindo, poderia ficar na posição que você está, querendo uma coisa assim palpável. De costas. Não dá para ter essa coisa palpável. Isso nos foi negado até hoje. O que nós temos é filmes, fotos e testemunho de pessoas acima de qualquer suspeita como pilotos, deviação, militares. Inclusive, essas pessoas que foram submetidas a uma série de testes, de ensaios, inclusive hipnose, com regressão mental e se conclui realmente que eles tiveram, passaram por experiências realmente estranhas. Isso tudo são provas, são provas do fenômeno em si. Fala de um caso. Deixa eu te acertar um caso. É, um caso. O famoso caso de Barney Batty Hill em 1961 estava voltando em uma viagem de férias lá próximo de Nova York, New Jersey, etc. Foi naquela área. Eles foram acompanhados por um objeto, voltam, viram esse objeto descer e depois, daí para frente, a coisa parece que não tinha tido sequência, olharam para o relógio e perceberam que faltavam duas horas na vida deles que eles não conseguiram registrar. A coisa parou aí. Foram procurar um especialista, Dr. Benjamin Steinmann, um psicólogo e esse homem com muita habilidade conseguiu trabalhar com eles na nível de hipnose e entre outras coisas para encurtar o assunto, os dois estiveram dentro da nave em um solo, não viajaram com eles. E lá dentro foram solicitando uma série de exames de testes e tudo. Entre eles, um teste que fizeram na Batville, uma percuração no abdômen dela que hoje nós chamamos de laparoscopia em que eles na nave indicaram que ela estava grávida. Havia um processo de gravidez em 41. Mas o ponto mais importante é que ela viu, ela conseguiu conversar com o comandante desse objeto e ela viu um mapa estelar na parede. E lá o comandante perguntou a ela você entende, você pode localizar onde nós estamos. A língua provavelmente é uma língua mental porque ela traduz tudo isso a nível de hipnose. Não se sabe se foi dito em inglês ou se ela compreendia telepaticamente o que ele dizia. Isso ficou meio concluído. Mas havia uma compreensão, havia uma comunicação. Então ele perguntou para ela se era possível ela dizer onde nós estávamos naquele mapa. Ela disse que não. Então ele fechou o mapa. Ela falou, não, um momento. Tem pessoas na Terra que conhecem isto, quis até levar aquilo de porta. Então ele ainda teve em alguns momentos ele mostrou um mapa com linhas ligando pontos no céu. Era um mapa muito bonito de efeito tridimensional. Então ele disse que as linhas muito cheias eram linhas de circulação comercial. As linhas cheias mais finas eram linhas de voos normais. E as tracejadas eram de exploração na qual a Terra estava inserida. quando ela revelou esta imagem na hipnose foi feito um desenho uma astrônoma americana chamada doutora Mary Fish tocou a parada comprou a briga de testar se aquilo lá que ela viu era verdade. Beth Hill era uma dona de casa comum como todas as nossas mulheres são. E ela conseguiu com o tempo depois de muitos anos de muita pesquisa comprovar que o que ela viu foi real aquele mapa era mostrado dentro de um referencial que não era o da Terra e ela ainda tinha indicado seis estrelas que não constavam dos nossos catálogos astronômicos só foram divulgados muitos anos depois isto é uma prova é é uma prova que nós ufólogos consideramos um dos casos mais clássicos e o cara como é que era? Eles eram seres de uma estatura média não muito baixa não muito alta muito mais para baixo do que alto os olhos ligeiramente esgaseados assim bem puxados um caso curioso que ocorreu aqui no estado de São Paulo que irá se um ano no caso de Tiago Machado só para dar uma ideia de repente vira um objeto descendo a mãe do Tiago viu aquilo chamou o Tiago o Tiago olhou é um paraquedro não é? não sei o que é isso vou lá ver perto um objeto desceu atrás dos morros ele saiu correndo no meio do mato e foi até lá quando ele conseguiu localizar o objeto estava causado um objeto talvez de 6 metros de diâmetro com 3S no solo posado o Tiago quando chegou próximo ao objeto talvez 10, 12 metros ficou olhando um objeto diferente de repente a cúpula em cima abriu e saiu um ser flutuando e desceu até o solo e na hora ele ficou meio assustado ele sem nenhuma cultura quando ele viu aquele ser relativamente baixinho 1,30m 1,40m ele até imaginou é pequeno dá para encarar e foi se aproximando e de repente esse ser percebendo pelo escafandro que esse ser usava pela máscara ele percebeu que tinha os olhos também desse tipo por causa da Beth Barnhill meio esticado e meio oblique ele ficou meio assustado ele puxou o maço de cigarro do bolso acendeu o cigarro e na engronância dele em si do que estava acontecendo ele não fazia ideia frente ao que que ele estava ele ofereceu o cigarro jogou o maço do cigarro para o ser o ser deu um passo para trás abaixou a mão aquele maço flutuou em uma posição de uns 30cm grudou na mão do ser ele encostou na perna não se sabe se ele enfiou no bolso ou não aparentemente não deu para ver o maço desapareceu logo depois os familiares do Thiago foram atrás dele de repente aquela multidão toda foram se aproximando quando os seres desse objeto perceberam que estava a multidão se aproximando o ser voltou sempre de costas para o Thiago sempre de frente para o Thiago de costas para a nave flutuou entrou na aeronave nessa nave o Thiago ainda imaginou de querer entrar nesse objeto nesse instante no alto da culpa aparece um ser com uma espécie de uma caixinha na mão com uma ponta e disparou um tiro aparentemente de luz algo parecido com um laser mas não é laser uma energia desconhecida atingiu a coxa direita do Thiago ele ficou completamente paralisado logo em seguida a nave levantou o voo saiu e foi embora esse caso inclusive foi pesquisado pela aeronáutica brasileira lá de Piracilunga uma coisa curiosa nós sabemos que a energia que envolve todo o disco tem origem eletromagnética interfere em televisões prevale em transformadores faz uma série de efeitos houve casos em que o objeto passou e torceu troncos de árvore sem quebrar torceu e entortou totalmente nós concluímos que quando o Thiago imaginou se aproximar do objeto talvez eles tenham disparado para proteger a integridade dele porque se ele se aproximasse muito na hora da nave sair seria totalmente destruído ou queimado em função desse campo é uma conclusão que nós tiramos o caso nesse contexto todo eu acho que é muito importante se mencionar as experiências dos astronautas e dos cosmonautas soviéticos é muito importante porque eles são pessoas muito bem treinadas são tecnicamente qualificadas e a gente sempre dá muito valor aos relatos dos astronautas e dos cosmonautas especialmente é um relato feito por um homem que é uma autoridade mundial em astronauta que é o Maurice Chattelan é um matemático colega do Ademar Jandimelo e Maurice Chattelan foi praticamente o chefe de comunicações das missões Apolo com a Lua daquelas missões do NARES o Maurice Chattelan nos trabalhos que ele publicou ele afirmou categoricamente claramente todas as missões Apolo e Gêmini foram acompanhadas por OVNIs ele afirmou exatamente isso nos livros dele quer dizer é uma autoridade mundial em astronautica sem contar um outro episódio muito fascinante que rodou o mundo todo criou uma polêmica uma celema fantástica que foi o contato que parece ter havido entre os cosmonautas Vladimir Kovályonov e Viktor Savinik na Salyut 6 e que motivou uma reunião em 81 agora no GOSPLAN que é o Ministério do planejamento soviético nessa reunião estavam 12 cosmonautas e 200 cientistas entre físicos matemáticos engenheiros e Jabba 4 quer dizer só para que? para discutir um filme que teria sido feito a bordo da Salyut onde eles mostram a aproximação de um objeto esférico e nesse objeto haviam seres lá dentro que teriam passeado inclusive pelo espaço ao redor da nave se aproximando da Salyut sem aparelhos de respiração visíveis pelo menos então esse caso foi um dos casos mais recentes e mais controversos na ufologia mundial que proveu dois grandes nomes da cosmonauta soviética Vladimir Kovályonov e Viktor Savinik obrigado pela presença de vocês nós podemos referenciar isso exatamente agora vou repetir a minha pergunta vocês tem certeza de que não sejam os seres passados? e vocês? bem? tchau